Faz tanto tempo que ele não liga com mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele parece bem tarde na noite e me diz que voltou Quem é? Sou ele Quem é que você quer? Faz tanto tempo que ele é E hoje sou eu quem é que eu não sinto Senhora, esqueça o meu corpo, meu nome está gata e siga seu humor Eu não sinto como quem é Senhora, esqueça o seu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Está mentindo, posso ver Senhora, esqueça que o tempo está todo acampado e não se surpreenda Esqueça de mim, que a final vai esquecer ou sempre esmeres Como é que eu vou deixar? Como é que eu vou deixar? Como é que eu vou deixar? O que é isso? O que é isso?